Pessoal, nesse vídeo a gente vai estar comentando um caso de sucesso, já foi publicado pela Vale no LinkedIn, se trata de uma peneira com uma falha de enrolamento, o cliente identificou e fez a intervenção. Essa aqui é a foto da peneira e o Joel, que está aqui comigo, que é o nosso especialista de vibração, vai estar dando um pouquinho mais de detalhe sobre ela. Então, essa é uma peneira da Haver, o fabricante, e essa peneira é composta por dois modos, como nós estamos vendo, dois acionamentos, ela tem um mancal externo, um mancal interno, da mesma forma do lado oposto ao acionamento. É uma peneira que passa aproximadamente 1.400 toneladas e é de vitória importância para o processo produtivo. Perfeito, ela está localizada na usina de Carajás e ela apresentou uma evolução de vibração, ela é monitorada pelo sistema sem fio aí da Dynamox e a gente vai mostrar aqui, os que mostram essa evolução. Então, aqui cada um desses pontos representa um espectro, uma forma de onda e o processamento depois para bandas específicas e também de forma global. A gente deixou aqui já separado tanto a aceleração quanto envelope também, que são algumas métricas aí que estão mostrando a evolução que ocorreu no final de agosto e aí em meados de setembro a equipe de manutenção da Vale, aproveitando uma parada programada, já fez a intervenção oportuna, né? Então a gente vê os níveis caindo após isso. Aqui vem nível de alarme também, então essa peneira alarmou e justamente aí foi feita a análise mais detalhada. O Joel vai comentar um pouquinho para a gente, agora na parte de espectros, a gente fez uma visualização 3D para facilitar aqui e a gente já consegue ver vários espectros juntos. Esse gráfico traz uma informação bastante interessante para o analista, que ele consegue trabalhar de uma forma em cascata e consegue, na mesma cascata, ele consegue ver os espectros e o envelope, correto? E isso aí proporcionou a gente verificar a falha de defeito. Vocês podem ver que logo no início da cascata a gente está vendo que não existe o defeito, porque a gente não tem bandas harmônicos, não temos frequências típicas de um defeito. Logo depois, em meados que a gente vê do mês 8 para o mês 9, começam a se aparecer os harmônicos da rotação de uma forma mais intensa, tanto em termos de harmônicos de frequência como amplitude também dessas frequências. E alguns pontos a gente consegue verificar também até, devido ao aumento desse defeito, a gente consegue verificar até inter-harmônicos, correto? E interessante que no início a gente não vê o defeito da pista externa e da pista interna. Você pode ver que já no final, realmente assim, da falha, que o antigozinho já estava bastante evoluído, e devido à má distribuição de carga, a gente já consegue ver os defeitos aí em termos do rolamento, como você está mostrando aí o defeito da pista interna. Perfeito, Joel. A gente deixou separado um dos espectros já de maior nível, né? Quando a falha já estava um pouco mais evoluída, aqui para mostrar também. Aqui está um corte de em torno de 1.300, e a gente consegue justamente ver vários harmônicos aqui da rotação, né, Joel? Isso, e com a resolução melhor, né? A gente consegue verificar vários harmônicos da rotação, já permeando o espectro, né? Já mostrando que a falha já tem uma crescidade maior devido ao número de harmônicos, né? Então a gente está vendo a rotação aí já em volta de 1.100 Hz. E na forma de onda, né? Comprovando-se aí, a gente já consegue verificar os impactos, né? A cada volta desse eixo, dessa bolsa de rolamento, né? Do lado acionamento, a gente já verifica esses impactos da rotação e do defeito. E a gente deixou separado aqui também uma autocorrelação dessa forma de onda. O rolamento que está cadastrado aqui, só para mostrar para vocês, ele tem 14 elementos, e é justamente o que a gente consegue perceber aqui nessa forma de onda, né? São 14 repetições aqui, e a gente consegue ver dessa forma, né, Joel? Isso. Isso é mais uma ferramenta, né, que a gente tem para demonstrar qual que é o comportamento da falha, né, em relação ao que a gente está verificando lá no envelope. Então aqui a gente consegue ver o defeito, né, em relação a esse período, como você está mostrando, a gente verifica aí 124 Hz, que é o defeito da pista interna, né? A gente verifica esses pontos, e na autocorrelação da forma circular, a gente verifica que em alguns momentos, né, a intensidade desses impactos são maiores. E a gente deixou separado aqui também o envelope, já passamos um filtro de 800 a 2000, isso é configurável dentro do sistema, mostrando justamente, né, esses impactos aqui, tanto de pista interna, quanto de pista externa. Para concluir, a equipe de manutenção, ela também registrou, deixa eu voltar para a apresentação aqui, aqui, só antes disso, talvez mostrar aqui que a autocorrelação, né, ela mudou bastante depois da intervenção, e também mostrar aqui as fotos que foram tiradas após a retirada, né, a substituição. Joel, comenta um pouco para a gente o que a gente está vendo aqui em termos de desgaste. Carolina, a gente vê o causador do problema, né, vocês estão vendo aí o alojamento do rolamento, que a gente chama de bolsa de rolamento, com desgaste já acentuado, né, e do outro lado, uma cor que a gente chama contato de corrosão, onde já havia uma folga, né, então essa falta de interferência ocasionou que o rolamento girasse, e ocasionando o problema de folga, né, de falta de interferência. E devido a isso, né, a distribuição da carga, ela muda, em alguns pontos fica maior, e já iniciou já o defeito da pista interna e externa, como a gente vê algumas marcas aí em cima. Por último, a gente mostrou ali já na cascata, mas o pós-intervenção, né, feito com sucesso, e os níveis aqui baixando bastante pós essa substituição. Era isso, pessoal, obrigada, e a gente vai trazendo aí mais casos de sucesso.